A gente vai mostrar agora no Jornal Cultura um estudo da Embrapa em Belém que já tem 30 anos. É a pesquisa com as abelhas, um conhecimento científico compartilhado com a sociedade. Através da polinização, as abelhas têm responsabilidade direta por 40% da produção mundial de alimentos. É só visitar o espaço Iratama, onde são desenvolvidas as pesquisas. Neste espaço na Embrapa, as abelhas reinam. E não é só a abelha rainha. São cerca de 600 metros quadrados com diversas colmeias, onde moram 16 de 120 espécies catalogadas no Pará. Todas com um diferencial, elas não têm ferrão. O nome do local, Iratama, significa Casa das Abelhas em Tupi-Guarani. É onde cinco pesquisadores aprendem e repassam conhecimentos sobre o modo de vida destes insetos tão importantes para a biodiversidade. Nossa visita tem direito a passeio na trilha e contato direto com abelhas de vários tamanhos e espécies. Este enxame surpreende pelo tamanho minúsculo. Elas não produzem mel, mas são responsáveis pela polinização de árvores frutíferas como as do cupuaçu. Auxiliam em diversas culturas diferentes, como é o caso da cultura do cupuaçu, do açaí, da castanheira e outras culturas de importância econômica. Sem elas, o que aconteceria? Sem elas, seria muito mais difícil outros insetos ajudarem na polinização dessas culturas. E provavelmente não teríamos o açaí, o cupuaçu, que a gente tem todos os dias. A primeira vista mais parece a obra de arte de um artista plástico, mas na verdade é o hotel das abelhas solitárias. Em cada furo desses pode morar uma delas. A maior parte das abelhas que existem no mundo, elas são abelhas solitárias, não são abelhas sociais, igual a gente mostrou aqui. Então as abelhas solitárias também são abelhas importantes e elas não vivem em colônias. Ela procura um local para fazer o seu ninho e aí coloca um ovo e vai embora e o filho vai nascer lá. Então aquele hotel, na verdade, é para ter materiais que essas abelhas solitárias costumam fazer os seus ninhos. Para a gente ter essas abelhas aqui, para mostrar para os visitantes, para fazer pesquisa também. E o passeio rende mais curiosidade e conhecimento. A pesquisadora conta que a abelha rainha vive cerca de dois anos, enquanto as operárias duram aproximadamente 50 dias. Mas o tempo de vida maior da soberana significa trabalho em dobro. A abelha rainha, ela é a abelha mais importante dentro de uma colônia. No caso das abelhas sem ferrão, no caso dessa espécie aqui, a urussua amarela, por exemplo, a abelha rainha vive em média dois anos e depois que ela fecunda, ela não consegue mais voar. Então ela permanece no ninho por conta da quantidade de ovos no abdômen e ela não consegue mais fazer nenhum voo. Então ela fica dentro do ninho todo o resto da vida. No ano passado, cerca de 500 pessoas visitaram o Espaço Iratama. A área fica na Embrapa e revela ao público essas curiosidades e muito mais. As visitas monitoradas à Casa das Abelhas recomeçam em abril, sempre às quartas-feiras, mas precisam ser agendadas com antecedência. Quem vier aqui vai conhecer este espaço aqui, vai conhecer o Jardim dos Polinizadores e vai conhecer as trilhas aí na Capoeira do Black. A importância das abelhas para o mundo é grande, porque sem abelhas nós não temos alimentos. Sem alimentos nós perecemos. E quem tiver interesse em agendar uma visita ao Espaço Iratama da Embrapa, deve enviar e-mail para amazoniatraçoriental.ee.embrapa.pa.br ou entrar em contato pelo fone 3204-1213.